Eu tenho certeza que vocês já viram esse produto em algum lugar. Esse é o Dead Cat World View. É um acessório projetado para minimizar os ruídos de vento durante as gravações em condições de vento muito forte. E aqui na nossa loja temos vários tamanhos desse produto. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 e 24 centímetros. Então nesse momento eu vou mostrar para vocês como é a funcionalidade de trabalho desse Dead Cat. Está bom que está aqui na minha mão. Eu estou com o tamanho pequeno porque eu vou colocar nesse microfone. Esse microfone aqui é o 835 da Sennheiser. E eu tenho nessa câmera também a questão do paralelamento wireless que eu tenho. O transmissor e o receptor está conectado aqui na câmera. Então eu vou ficar cortando um pouco o áudio para vocês visualizarem como é o áudio natural da câmera que está me filmando. O áudio desse sistema de microfone que está conectado nessa câmera. E agora também vocês vão ouvir a questão do Dead Cat onde ele abafa muitos ruídos. Eu vou simular um som como se fosse um vento para vocês verem como é que é a questão de trabalho dele. Sem o Dead Cat. E agora vocês estão ouvindo a funcionalidade desse Dead Cat. Que é tirar tecnicamente ou eliminar todo tipo de ruído externo que poderia estar atrapalhando esse som. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto, eu vou pedir para você clicar no link que está aqui embaixo. Onde você vai ser direcionado para a página dele no nosso site. Me seguir nas nossas redes sociais. Se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. E se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.